ULTRA COMBO! Agora aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é inscrito aqui no MaisXbox, meu muito obrigado e bora deixar o like aí pra fortalecer mais ainda o lado verde da força. E hoje vamos falar de promoção de Game Pass, é isso mesmo, tá rodando muita promoção de Game Pass e talvez você não esteja sabendo e tem promoção aí pra quem já é assinante, olha isso, mitológico. Portanto, fica ligado e além do mais, tem presentes para os assinantes do Game Pass, olha que maravilha, só a Microsoft mesmo pra dar esse monte de benefícios pra vocês, então bora conferir. Bom mitológicos e bora falar aqui de promoção, eu tô ligado que vocês curtem promoção de Game Pass aí, tanto pra quem não assina, pra quem é assinante, portanto, você que não assina ainda, tá rolando promoção ainda por R$1 o primeiro mês de Game Pass de Ultimate e se você estiver assinando aí a Live Gold, dá pra fazer um consolidado, você vai ter mais meses de Game Pass de Ultimate, beleza? Então tá rolando ainda aquela promo, porém, é um mês só, beleza? Se você não for assinante nem Gold, nem Ultimate, você tem um mês. Se você for assinante aí Gold, você vai assinar esse um mês de Ultimate, ele dá uma consolidada aí nos seus planos aí de serviços da Microsoft e você vai ter Ultimate por mais tempo, que é Game Pass e também Xbox Live Gold. Vocês já estão cansados de saber isso? Tem também promoção que tá rolando aí nas lojas online aí da Microsoft de Game Pass Ultimate de 6 meses, é isso aí mesmo, 6 meses de Game Pass Ultimate por metade do preço, olha que maravilha, hein? Metade do preço de Game Pass Ultimate pra você aproveitar 50% somente nos 6 meses de assinatura, hein? Plano de 6 meses de Ultimate, tá com 50% de desconto pra quem já é assinante, olha isso que maravilha. Isso nas lojas da Microsoft aí e tem também, olha que maravilha, é você que curte a nossa loja parceira? A Global Card está fazendo promoção de 12 meses, é isso aí mesmo, 12 meses de Game Pass Ultimate, é só você clicar no link aqui na descrição e vai aproveitar, essa promoção é pra quem já é assinante, beleza? Fala com a galera lá que eles tem um preço bem bacana pra te oferecer, ok? E vamos falar agora do quê? De presentitos, presentitos que a nossa querida Microsoft reservou para os assinantes do Game Pass, ó! Tá demais e bora conferir. Bom mitológico pra você acessar esses presentes é muito fácil, você tá aqui no menu do seu Xbox, Corre lá pra Game Pass, nessa parte aqui, ó, Game Pass, clica, acessa e daí aonde você vai? Você vem aqui embaixo, ó, tem buscar ofertas, vantagens, clicou em vantagens, ele vai mostrar os presentitos que tem para os assinantes do Game Pass, ali, ó, tem a pintura do Narva de Obre, tem também moeditas pra NBA 2K, tem também, ó, face inicial de Smite, tem mais moeditas do My Team do NBA 2K20, tem também, ó, um pack aqui, ó, do World of Tanks Ready for Wire, quase falei errado, Ready for Wire, se você joga World of Tanks, você tem aí pacote de graça pra você baixar, deve ser skin, alguma coisa, armas, deve ter alguma coisa boa aí nesse pacotinho pra você. Portanto, muitas vantagens pra você que assina Xbox, Game Pass e Ultimate, olha que maravilha, pra quem tem e Ultimate, beleza, só Game Pass, não rola, tem que ser Ultimate, você tem muitas vantagens aí pra esse incrível serviço da Microsoft, ó, parabéns pra Microsoft, porque é muita coisa, muita vantagem, é preço bom, é também aí promoção atrás de promoção, tem também, é, muitas presentitos aí para os assinantes, portanto, se você joga algum desses jogos, tá afim de aproveitar, tá aí, já ensinei a dica pra você baixar, é só clicar e baixar, beleza, mitológico, é isso aí, eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo se você vai aproveitar alguma dessas promoções, se já baixou ou vai baixar os presentitos, e é nóis, eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, Felizade, sempre, falou! Tchau! 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 Tchau!